Os caras estão dizendo ali ó, acelera! Mas não dá pra brincar, né? Estão parados aí, gurizada? Estão parados aí, gurizada! Quantos fôlego foi agora? Quem não veio, perdeu! Quantos tomos ele caiu? Nenhum! E agora? Ele disse de ônibus pra nós! Calma! Né? Tá? Se depois dessa, tu não pegar mocho, tu não pega mais! Pesando muito rápido aí ó, viu? Deu pau na máquina! Deve ter quebrado uma pistela! Deve ter quebrado uma pistela! Parabéns aí pros nossos amigos! Os meia-roda aqui de agudo! Música Homenageamos aqui, um amigo querido que partiu cedo demais! Douglas Henrique Zimmer! Sua presença animava nossas brincadeiras pelas trilhas e com o grupo! Com alegria e dinamismo! Cada momento compartilhado com você foi um presente! E sua memória viverá para sempre em nossos corações! Você foi um ser de luz! Sempre disposto a ajudar e a oferecer um sorriso! Sua amizade foi um tesouro que todos nós valorizamos profundamente! Na tristeza de sua ausência, encontramos conforto nas lembranças dos momentos felizes que passamos juntos! Você fez muitos amigos e a sua ausência nos faz dar valor a pequenos gestos! Pequenas coisas que às vezes deixamos passar! Um aperto de mão! Um abraço entre amigos! Descanse em paz, querido amigo! Sua falta será sentida! Mas seu espírito continuará a nos inspirar pelos caminhos que seguimos! Até nos encontrarmos novamente, guardaremos com carinho cada lembrança sua! Fique com Deus, amigo e irmão! Aonde estiver, nosso obrigado por ter feito parte de nossa história! Música E aí gurizada? Tá levando a bola? Será que tá trancando, hein, lô? Que que houve, Evandro? Que que houve, hein, Evandro? Que que houve, hein, Evandro? Que tu tá parado, hein, Evandro? Que que houve, hein? Estão andando Os caras estão dizendo ali Acelera Uh, pura raiz Vamos lá Tomara que a minha fruta cruzada aguente até o final da trilha Olha isso ali Muito escorregadia Ó, aqui está dando tombo lá pelo visto Um cara caiu lá A câmera não consegue mostrar Mas está meio feio Sua raizinha É o terceiro trilhão Meia roda Nada Vamos lá Vamos lá Que loucura Como é que está Para mim está Está top, cara Está dando trabalho lá para o pessoal lá Mas está top Vamos lá então Devagarinho Opa Mas não Mas não dá para brincar Cara, para mim está excelente Cara, para mim não tem trilha ruim Uma, a gurizada aí sabe o quanto que penou para fazer uma trilha Entendeu Agora se choveu Não tem o que fazer na chuva A gente perdeu muito a trilha até Sim Até nós temos que botar bastante estrada e repetir Mas porque, cara Tem trilha que está trancada E é você Sim Não tem como Desce tudo, né E aqui nós fomos bastante Sim O cara vê lá do Da cidade Olha na volta Sim Olha só Cara, para mim está show Tu tem que ter o teu jeito, né Porque a toleira era só na primeira trilha Sim, é só Agora é mais tranquilo Agora vai vir Agora vai ser Tranquilão E quanto mais para cima Mais top Olha lá Oi Não dá para Para piscar o olho, gente Tu está louco Piscar o olho e o cara sai de lado Olha lá Calma, por que vocês estão parados aí, gurizada? Eu estou liberando a filmaque Olha lá Só veterano aí, ó Tem gurinho novo aí também, né Viu? O idoso está lá O idoso está lá Deixa eu ir embora Falando idoso, eu vou ir embora Feito Próximo Vamos lá. E aí, olha aí, pessoal, as últimas chuvas, ó, destruiu tudo, ó, o pessoal comentando aqui que teve muita filha que foi perdida por causa das chuvas, né, das enchentes que ocorreram aí, aqui no Rio de Janeiro do Sul, e aqui também foi de umas áreas bem atingidas. E aí, pessoal, pode ver, ó, tá um creme! E aí, olha aí! E aí, olha aí! É o quê? Como é que é o nome do... Fabrício! Fabrício! E o Fábio! Beleza, Fábio? Como é que tá aí? Tá aí! Passou muita gente ou não? Passou! Passou bastante já? Passou 300 montes, já passou, não sei quantas tinha! É, acho que deu quase 500, cara! Ele falou! É! Então vou tocar lá! Vamos lá então, né? É, gente! O Fábio passou bastante, moto! Até acredito! Que tá bem reviradinho aqui, hein! E aí, Rô, como é que tá aí? Tudo certo! Se abastecendo? Não deu câmera ainda? Não, ainda não! Ê, mas daqui a pouco começa a dar! Um abraço Ó lá Toma filhazinha Pedrinha de ponta É pessoal, já está secando agora O sol já está bem mais quente Então já está tirando a umidade Aqui do sol, está ficando um pouquinho Mais Mais tranquilo de andar Com exceção de que não tem barro É agorizada Está top Olha ali com O nosso brother aí Ele falou Está acertando porque Qualquer curvinha, qualquer coisa deitada E às vezes nem isso Com a moto Sai Sai bonito Vamos aqui, não é profissional Aqui é alvador Vamos ser pelando Olha aí Tranqueirinha Ih rapaz É buraco, é correia, é corrente Vai dançar Está aí Está aí Está aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Boa, é bonito! Olha ali, na catedra. É, motos e trilhas. Facebook, Youtube, Instagram. Tá tudo. Vai ver, cara. Já tem duzentos e tantos vídeos lá. Tem muito vídeo lá. Motos e trilhas, não tem erro. Quase, quase. Mas foi. Rapaz, tem um degrauzão ali, ó. Ali onde ele tocou, é terrível ali. Tá bem que ele não se machucou, ó. Tá bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá gente Vamos tocar Vamos lá Tem muita coisa ainda pra fazer Vai pessoal, mais um organizador Qual é o nome mesmo? Arthur Fazendo parte desse show Show de bola Só segue pra cá Tranquilinha, difícil Tranquila Só ajudando o pessoal Tá joia Arthur, vamos lá então Beleza Tá joia Olha aí, pessoal Pegamos um desvio, né? Estava trancando demais ali Aí mandaram para a trilha Olha, a trilha está excelente Só que é nóis Mas O que a gente tem que levar em conta É a quantidade de chuva que caiu Na trilha Aí o pessoal prepara um baita Uma trilha, um trajeto top Aí choveu É lógico que vai virar Um barral Vai virar um atoleiro Mas de forma nenhuma É culpa da organização, gente De forma nenhuma Tem o terreno Olha aí Tem o terrenão Olha a pessoa chegando Mandaram desviar ali Eles fecharam ali Fecharam agora Olha, tem os que conseguiram passar ainda aí Tem os que conseguiram passar Olha aí Não, mas esses aqui faz horas É, faz horas, Dori Mas aqui é hora que eu estou aqui Meus amigos receitavam lá Mas não ficaram aqui ainda Tem muita coisa Olha aí Tem a trilha, tem a trilha Não vai liberando um pouco Sim, é, tem isso aí Olha, está todo mundo vindo para cá, olha Dá gozão Olha lá Vamos lá, né Dois metros de arame Um prédio resolve ou não? Resolve Olha 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 O que que houve, amigo? O que que houve? Ô, Beleliu Depois de descer de novo Primeira trilha O cara ali, Sander Bom Já caiu uns 20, Tom Não, mas está bem Primeira trilha Não, mas tem que cair, né Não, não Eles estão batizando bem ele, né, cara Se depois dessa Tu não pegar nojo Tu não pega mais Ah Vou morrer Não tira ali o capacete Não respira Puta, louco Olha o paraíso, olha Está bem louco o paraíso Olha aí O paraíso do sul A galera Chegando Vamos seguir esse povo aí Como é? Se Deus quiser, no final A gente se encontra Inteiro, né, cara? Inteiro Olha lá Então Vamos ver Vamos ver É, trilhazinha das boas As vezes eu estou aqui pensando que o pneu está furado O pneu é duro, mas não Olha o deles com o câimbra aí Foi com a câimbra, né? Mas hoje tu já estava com o câimbra Hoje tu estava com o câimbra, noite de noite, rapaz Não tinha nem andado, já estava com o câimbra Tá louco Tem que ir de pé Tem que andar de pé, devagarinho Tive que largar a moto rápido Tá louco Corrindo lá devagarinho É, é o jeito Corrindo lá devagarinho É, né, como é que você está com o câimbra, rapaz É, é,OO É, é mesmo É, 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 é Ex Turning Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O cara parou bem, mas é preso, né? Já fechou na pior parte Logo, olha a estrada Onde ela já seca, aí tu consegue ter um gripezinho legal Onde ela tá molhada, sinto muito Vamos embora Carlão 398, tudo dá louco Lá embaixo, senhores A cidade de Agudo Olha aí Olha aí, botinho, ó Que visou? Que visou, hein? Que top, hein? Tô morrendo a toda Show de volta Olha lá É, acho que agora Não sei se tem mais uma trilha É 53 53, né? Eles cortaram aí também Barulho ali ainda É Sei lá Ó, vai descer devagarinho Isso aí Ah, e tem onde que você machuca ele aqui Que olho lá, sabe? Tá vendo? É É Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Deve ter quebrado uma costela Deve ter quebrado uma costela Pera aí pessoal, os dois aí se encostaram na moto Não é nada, tem uma costela quebrada, garanto Não vai dizer nada, nada grave Aqui tá perigoso, é muita pedrinha solta Se ele não tivesse pedrinha, ele gruda reto Ele entra reto, ele é lá embaixo Pior ainda Vamos lá Ainda bem que o amigo não cortou nada ali Só queda mesmo Vamos lá devagar É sempre no estradão que a probabilidade de você machucar é maior Às vezes a moto não para, é uma pedra, alguma coisa Ali no caso ali, os dois cê bateram ali Pelo que o amigo falou, cê bateu no outro ali e daí ele caiu Tchau 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 Muita cãibra, gente Ah, tá embaçado, olha aí, rapaz, tu vendeu por lá Não, e logo o dianteiro Ei, e logo o dianteiro ainda, né, cara Como é que é? O principal Vamos lá E esse barro aqui, pessoal Ele se gruda Olha lá como é que tá a roda traseira Do Wagner Se gruda feito cola Olha lá Olá E aí, olha aí, chegando no final, chegando no final, e aí, é que tá bom, tranquilo, beleza? Tranquilo, 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 olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, como é que tá, como é que tá, dá um abraço a esse meu amigo aí, ah tá, ali a gente ficou uns 20 minutos parado, E aí, olha aí, vamos lá tirar umas fotos, alguns momentos depois, então tá pessoal, chegando ao fim, chegando ao local então, do evento, da largada, E o que eu posso dizer, agudo não decepciona, os meia-roda não decepcionam, que trilha legal, que trilha top, show, ótimo, Deu pra correr, deu pra dar umas enroladinhas no carro, deu pra cansar também, né, mas assim, o pessoal fez um ótimo trajeto, Umas trilhas bem elaboradas, choveu, lógico, choveu na quarta, choveu na quinta, né, e isso aí atrapalha um pouco, sim, o trajeto, Mas, ninguém, é, tem controle sobre o clima, o pessoal tem que entender isso aí, quem reclama, mas eu acho que ninguém reclama não, Foi muito boa a trilha, foi sensacional, cara, gostei mesmo, muito divertido, deu pra rever os amigos, deu pra dar muita risada, Deu pra cansar, deu pra ter um pouquinho de câimbra, e é isso aí, a trilha foi rápida, foi, né, ou até não foi, eu que tô achando que tá rápida, Mas, foi muito boa, muito boa mesmo, vamos passar por aqui, Olha aí, Olha aí, Olha um monte de gente aí, Cara, que show, que show, Olha aí, pessoal, ó, top, então, show de bola, missão cumprida a 60 quilômetros, né, na verdade, desde a finaleira até aqui, fechou 60, Muito boa a trilha, tava assim, tava um queiro, tinha muito barro, tinha, tinha os atoleiros, tinha, lógico, choveu que nem louco, né, Mas, não vi dificuldade nenhuma, passou tranquilo, passou legal, entendeu, só tem o jeitinho, E até isso aí, cara, o cara tem que vir, tem que testar suas habilidades, tem que se testar, tanto na velocidade, como dentro da trilha, E isso aí foi perfeito, foi o que aconteceu aqui, ó, foi muito bom, tá, mais uma vez, pessoal, parabéns aí pros nossos amigos, Os meia-roda aqui de agudo, no terceiro trilhão, só pela próxima, vamos lá então, tirar essa roupa e ir lá pra esse almoço, né, com a qualidade, tempero do chefe, bora lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acelerando forte é hora de impactar!